Que coisa mais linda, o Jô Suá Somos o seu fã, o Jô, que delícia Como é que é o seu nome, boneca? Eu sou a Tchaca, rainha das festas Ah, você é a própria Tchaca? É, a Tchaca, a Tchaca Quem é ele? Ele é o Arex, você não conhece o Arex? Você é a Sabrina Sapo, o Arex Alex, fica em pé pra gente brincar Eu tô de pé Ah, eu tô de pé, que bonitinho Abra seu olho, japonês Que eu gosto mesmo de você, delícia Você acha que o Jô vai falar com você?